O Por Elas de hoje começa agora e nós preparamos um programa muito especial para você. Nós vamos falar de inclusão e de acessibilidade. A Organização das Nações Unidas determina que os espaços e as atitudes não podem impedir ou dificultar a plena participação das pessoas com deficiência na sociedade. São cerca de 150 mil somente aqui no DF. Elas buscam a igualdade de oportunidades e suas histórias são bem impactantes, principalmente quando falamos de meninas e mulheres. E é isso que nós vamos mostrar no programa de hoje. Veja, mulheres que dançam em cadeiras de rodas. O Street Cadeirante é uma companhia de dança que transforma vidas por meio de coreografias com muito movimento. Acompanhe a Escola Bilíngue de Libras e Português Escrito para Surdos e Não Surdos, um espaço em que todos se comunicam por libras, sem a necessidade de um intérprete. Confira quais são os principais desafios para a inclusão de meninas e mulheres com deficiência na entrevista com a professora da Universidade de Brasília, Thais Imperatori. Conheça o coletivo que reúne hoje mais de 60 meninas e mulheres com algum tipo de deficiência. E veja também o nosso bate-papo com a fundadora da Biblioteca Braille, Dorina Don Will, única pública do DF, especializada em pessoas cegas e com baixa visão. Começa agora o Por Elas! Dança em cadeira de rodas. A companhia Street Cadeirante mostra que não há barreiras para movimentar o corpo quando tudo o que se quer é liberdade para dançar. Acompanhe agora na nossa reportagem. Música Carla, Ana e Maria Piedade. O que elas têm em comum? O gosto pela dança e pelo ritmo, pela liberdade do corpo em movimento, em sincronia com a música. Música Juntas, elas praticam dança na companhia Street Cadeirante. Música Quase não é preciso deslocar a cadeira. Cada uma tem a sua característica própria, o seu jeito de dançar. Os braços, a expressão facial, a harmonia entre os movimentos dão o efeito visual. Música Carla é bailarina e para-atleta de tênis de misa. Foi oito vezes campeã brasileira. Sofreu uma lesão medular aos 17 anos e ficou tetraplégica. Criou a Companhia de Dança em 2018. Eu era fã de uma cadeirante lá de Los Angeles, que ela tinha uma história muito parecida comigo. Ela queria dançar, ela queria dançar, ser profissional da dança. E ela criou um grupo que eu já seguia na internet. O Instagram dela fica apaixonada e eu não sabia o que ela dançava. E aí eu fui nessa academia, mostrei a essa cadeirante dançando na recepção e perguntei assim, Vem cá, o que ela está dançando aqui? Aí ele falou, ah, ela está dançando danças urbanas. Aí eu falei, vocês têm aula disso aqui? Ela falou, tem, para andante. Eu falei assim, não, mas eu posso me matricular? Aí pode, me deixaram matricular. Eu comecei as aulas, o professor era ótimo, excelente, adorei. E aí que surgiu a ideia. Na época a gente começou com uma parceria tanto com o professor, tanto com a academia. E hoje a gente tem outros parceiros, outras pessoas que participam do projeto. Mas começou aí em 2018, né? A gente começou a fazer propaganda nas redes sociais. Um amigo chamava outro amigo. Depois que se tornou cadeirante, Carla conseguiu retomar as atividades que realizava antes. Mas faltava algo. Ela queria dançar. A minha paixão era tão grande na dança, tão grande, que era a única coisa que eu não consegui superar depois da minha lesão. Eu fiquei cadeirante e eu consegui. Voltei a trabalhar, voltei a estudar, voltei a me relacionar. Mas tinha um vazio, assim, no meu coração, que era voltar a dançar com prazer. E quando eu descobri as danças urbanas, quando eu descobri esse desafio das coreografias e consegui de novo ter esse prazer na dança, eu me reconectei com a minha alma. Eu voltei a sentir aquela liberdade que todo mundo que dança sente. Eu costumo dizer que na dança toda alma é livre. E eu me reconectei com a Carla que eu era antes de ficar cadeirante. Então, pra mim, esse retorno ao dançar não é só a questão do movimento em si, mas é um reencontro comigo mesma. Ana também faz parte do street cadeirante. Sofreu um acidente de carro em 2019 e perdeu o movimento das pernas. Ainda estava aprendendo a conviver com a cadeira de rodas quando foi convidada a dançar. Ela disse sim e não parou mais. A dança, ela tem esse poder, né, de trazer essa coisa. A gente fica até arrepiada, porque é uma coisa, assim, que é realmente... É uma coisa que é muito prazerosa, né, é você fechar os olhos, é você sentir a música. E não importa se você está de muleta, se você está numa cadeira de rodas, não importa como você esteja. Aquilo ali, ele te traz um prazer, uma força, um empoderamento, enfim, né, é uma coisa que é muito gostosa. Ana é atleta de paracanoagem, segunda no ranking nacional. A dança para ela é pura emoção, principalmente durante as apresentações. Estar no palco é, ao mesmo tempo que maravilhoso, é assustador. Quando você... Eu vou trazer aqui o que eu vivi, que foi o carnaval no parque, que a gente chegou a um público, sei lá, acho que de 3 mil pessoas, 5 mil pessoas no dia. E o primeiro dia, a gente entrou e eu toda, assim, retraída, né, na cadeira de rodas. Falei, gente, o que vai ser disso? E a hora que eles apresentavam estrite cadeirante, a gente foi ovacionado, eu não esperava aquilo. Já Maria Piedade teve poliomielite aos 3 anos de idade. Desde então, conviveu com as limitações nos movimentos. Há 5 anos, começou a usar a cadeira de rodas. Piedade mora sozinha e é cabeleireira. A dança veio como forma de ter mais alegria e liberdade. Uma emoção, uma liberdade tão gostosa, assim, que... Você parece que criou asas, parece que você vai voar, entendeu? A dança dá esse conforto para os dançarinos. Semanalmente, o grupo hoje, formado por 10 pessoas, se encontra para os ensaios das apresentações que realizam em todo o DF. Coreógrafos famosos fazem a preparação. Há também as aulas virtuais gratuitas todos os sábados para pessoas com deficiência física de qualquer lugar do Brasil. Em média, 20 alunos participam dos encontros. O projeto online foi assim, a gente fez do limão uma limonada. Na época da pandemia, a gente não podia ensaiar presencialmente, e começamos a ensaiar virtualmente. E aí surgiu a ideia de por que não, a gente já estava pagando o professor, por que não abrir isso para tantas pessoas com deficiência física no Brasil, que deviam estar passando pela mesma dificuldade da gente, em casa, sem ter o que fazer, sem poder sair recluso, enfim, já é tão limitante a vida de pessoas com deficiência em locais que não têm acessibilidade, por que não também proporcionar essa alegria, esse momento de alegria para eles? Hoje nós temos um grupo com mais de 100 inscritos, a gente tem uma frequência em média de 20 alunos por aula do Brasil inteiro. Elas não fazem só atividade física, elas fazem amizades, elas se empoderam, elas ganham autoestima. Os relatos que a gente tem é que elas começam a não ter vergonha mais do corpo, da deficiência, não têm vergonha de dançar, de postar nas redes sociais, elas se desafiam. Então, assim, é muito gratificante participar desse processo e ver que realmente o Street Cadeirante se tornou mais do que só uma companhia de dança, se tornou uma companhia, uma família que transforma vidas. O Street Cadeirante, que no início reunia apenas um pequeno grupo de amigas para dançar, agora é um projeto maior que envolve centenas de pessoas também na internet. Afinal, dançar é para todo mundo. As meninas são 10, né, mil, são muito divertidas, muito alegres, né? A gente compartilha isso, transformação de vida. Dançar aquece a alma. Saiba mais agora sobre o que diz a Organização das Nações Unidas sobre os direitos humanos de meninas e mulheres com deficiência. Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Organização das Nações Unidas editou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O texto estabelece que elas devem ter igualdade de oportunidade no transporte, residências, escolas, hospitais e trabalho, além do acesso aos sistemas de tecnologia da informação e comunicação. O artigo 6º da Convenção é especial sobre mulheres e meninas com deficiência. Segundo a ONU, os Estados devem reconhecer que elas estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação e, portanto, devem agir para assegurar que tenham o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Devem tomar ainda todas as medidas apropriadas para garantir a mulheres e meninas o pleno desenvolvimento, o avanço e o empoderamento. A Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência foi assinada e ratificada pelo Estado brasileiro e possui status de emenda constitucional, ou seja, tem força de lei. Quais são os principais desafios para a inclusão de meninas e mulheres com deficiência? Nós conversamos com a pesquisadora da Universidade de Brasília, Thais Imperatore, para saber mais. Confira agora os detalhes. Existem vários dados, inclusive relatos das próprias meninas e mulheres sobre violências, principalmente violência doméstica, intrafamiliar, também preconceitos e discriminações no mercado de trabalho. Então existem dados que mostram um nível salarial mais baixo do que homens, além da própria exclusão nos processos educacionais. Existe uma cultura no Brasil do patriarcado que atinge todas as mulheres, mas sobretudo as mulheres com deficiência, que são vistas ainda como incapazes, ou como objeto de cuidado extremo, uma perda da autonomia desse público. A gente percebe no DF uma rede de proteção muito precária para esse público. Temos poucas instituições que atendem mulheres, por exemplo, vítimas de violência de forma geral, e mesmo essas instituições não contam, por exemplo, com recursos de acessibilidade. Então, intérpretes de libras para fazerem um atendimento especializado, ou divulgação de materiais em formato acessível para pessoas com deficiência visual. Então, muitas vezes, a barreira maior envolve do entendimento do que é esse preconceito, essa discriminação, essa forma de violação de direitos, até mesmo quando a mulher entende que está sofrendo uma violência e vai procurar o apoio institucional e encontra barreiras numa denúncia ou no próprio processo. Existem várias pesquisas já mostrando o aumento de casos de violência contra a mulher, de forma geral, em decorrência do isolamento. Então, as mulheres ficaram reclusas em casa com os seus agressores e sem espaços para fazer as denúncias. Isso se intensifica ainda mais com mulheres com deficiência e com meninas também. No caso das meninas, a gente chama a atenção para o fechamento das escolas. Então, a escola acaba sendo também um espaço de proteção, onde outras pessoas percebem indícios dessa violência e conseguem dar apoio para esse público. A gente vai pegar até mesmo a Lei Maria da Penha, que foi uma mulher que se tornou uma mulher com deficiência após a vivência de uma violência no ambiente doméstico. Então, vemos que não são apenas as mulheres com deficiência, mas as mulheres que estão sujeitas a processos violentos de diferentes formas que podem se tornar mulheres com deficiência. Capacitismo é um termo novo que tem chegado no vocabulário brasileiro muito recentemente que trata do preconceito contra pessoas com deficiência. Da mesma forma que nós temos o racismo, que trata do preconceito contra a raça, do sexismo, preconceito contra sexo. Temos também o capacitismo. Então, vemos que existem expressões diferentes desse capacitismo para homens e mulheres. E aí, as mulheres são vítimas de formas mais específicas desse capacitismo. Então, existe uma cultura no Brasil que tem uma visão sobre as mulheres e aí, sobre as mulheres com deficiência, isso é ainda mais um forçado. Eu vejo que é necessário fortalecer ações de acessibilidade de forma geral. Então, mesmo os serviços que existem, muitas vezes são muito precários. Não contam com intérprete de libras, não tem material em formato acessível, em braile. E campanhas publicitárias do governo, muitas vezes também de orientação, não contam com esses recursos. Então, a gente precisa ter tanto um processo educativo mais fortalecido e pensado de forma acessível para as pessoas com deficiência, especialmente em temáticas que atingem mais o público feminino, como também atuação quando existem situações já instauradas. Então, uma mulher, por exemplo, que é vítima de violência e que vai procurar um serviço em um abrigo ou fazer uma denúncia, também precisa contar com esses apoios. É importante também fortalecer espaços de participação social dessas mulheres. Então, no Distrito Federal, nós temos o Conselho Distrital de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência, nós temos o Coletivo de Mulheres com Deficiência, que são espaços para apresentação de demandas, onde também são propostas políticas públicas, são espaços de cobrança do governo sobre as ações que estão sendo implementadas. É muito comum a gente pensar que a acessibilidade é colocar piso tátil e instalar elevador, mas vai muito além disso. A legislação coloca vários tipos de acessibilidade para responder várias barreiras. Então, temos, por exemplo, acessibilidade nas comunicações com uma linguagem acessível, um linguajar mais simples para pessoas com deficiência intelectual. A questão, por exemplo, de acessibilidade nos transportes, que vai ser mais direcionada para pessoas com deficiência física, uma mobilidade mais reduzida. Temos a necessidade de acessibilidade urbanística também para esse público. Então, muitas vezes, as mulheres e as pessoas com deficiência de forma geral não conseguem acessar determinados serviços porque, enfim, não têm condições mesmo de acesso, de ingressar naquele edifício ou de chegar até lá. Então, a gente sempre precisa ter isso em mente, que existem várias formas de barreira e várias acessibilidades contemplando os diferentes tipos de deficiência. A legislação que dispõe sobre cotas no mercado de trabalho já é bem antiga no Brasil. Ela é de 1991. A questão é que muitas empresas não cumprem essa legislação. Então, eu entendo que não é um problema na legislação, mas na forma como ela tem sido implementada e também nos processos de fiscalização. Então, existem instâncias competentes. O Ministério Público do Trabalho tem atuado fortemente nessa área para cobrar das instituições a efetiva contratação dessas pessoas. A gente ouve muitos discursos, por exemplo, de uma falta de capacidade das pessoas ou de uma falta de qualificação, que não se encontram pessoas com deficiência, com o perfil necessário para atuar naquela instituição. Mas a gente também sabe que existem outras questões. Muitas vezes as empresas não estão dispostas a garantir condições de acessibilidade para aquele empregado. Existem preconceitos muito arraigados sobre qual vai ser a efetiva atuação daquela pessoa no mercado de trabalho. E, por outro lado, a gente tem visto experiências extremamente exitosas após a contratação de uma mudança cultural dentro daquela instituição e de ruptura de preconceitos. A ideia de uma rede de proteção envolve um conjunto de serviços em diferentes políticas públicas. Por exemplo, uma mulher que vai acessar um serviço de saúde e aí é diagnosticado uma determinada DST ou uma determinada situação de saúde decorrente de violência pode se articular com outros serviços de assistência. A própria polícia com a delegacia da mulher, serviços do Tribunal de Justiça ou do Ministério Público. A educação também tem um papel fundamental quando a gente fala de crianças e adolescentes, meninas com deficiência. Então, quando a gente fala de uma rede de proteção social, a gente está entendendo que é um tema complexo, que não é um tema que vai ser resolvido de uma forma imediata ou apenas com uma intervenção. O que acontece é que muitas vezes esses serviços não se comunicam ou não garantem acessibilidade para atendimento desse público. Quando a gente olha a história das pessoas com deficiência no Brasil, a gente percebe que existiram várias fases. Desde a total segregação, onde as pessoas com deficiência ficavam reclusas às suas casas e ao convívio familiar, até uma pequena integração, mas ainda de forma separada. E agora a gente está, no momento, caminhando para a inclusão. Então, é necessário aprofundar ações que permitam essa inclusão em várias instâncias da nossa vida. Na nossa vida comunitária, nos espaços educacionais, inclusive na educação superior, no ambiente de trabalho. Então, a gente percebe que ainda há muito a ser feito, muito embora também a gente já tenha avançado bastante em termos de legislação e também no avanço da criação de instituições que atendam esse público com os recursos que sejam necessários. Acompanhe no próximo bloco a escola bilíngue de libras e português escrito para alunos surdos e não surdos. E ainda, o trabalho do coletivo de mulheres com deficiência e a história de vida de Dorina Noil, pioneira na luta pela inclusão de pessoas cegas e com baixa visão. E veja também um bate-papo com a educadora de Norá Couto Cansado, fundadora da única biblioteca pública Braille do DF. Nós voltamos já! O DF possui uma escola bilíngue de libras e português escrito que é referência no Brasil. Nós fomos conferir de perto. Veja agora os detalhes na reportagem. Esta aula para os mais pequenos é um pouco diferente das que estamos acostumados a ver. É uma classe bilíngue. As crianças aprendem libras e o português escrito. A professora é surda e os alunos também. Todos se comunicam pela língua brasileira de sinais, sem a necessidade de intérprete. Na escola bilíngue libras e português escrito de Taguatinga, a língua brasileira de sinais é a principal forma de comunicação. Todos aprendem e se comunicam em libras. O diferencial dessa escola é só a comunicação. Nós não temos aqui dentro o papel de um intérprete traduzindo o que o professor fala. O professor já faz a instrução direto em libras. O aluno já faz a pergunta direto ao professor. Então a comunicação flui melhor do que perpassando por um intérprete. A gente consegue estar direcionando esses alunos e mostrando para eles que não existe diferença na sociedade. Existe uma diferença de comunicação, mas não uma diferença de oportunidades. Que todos eles têm oportunidade sim de estar e chegar onde eles sonham, onde eles querem. Só depende do esforço. O currículo escolar é semelhante ao de outras instituições públicas, mas para tornar a escola inclusiva, existem adaptações. Adriana é uma das educadoras pioneiras da escola. Ela explica que a metodologia é adaptada para que a estimulação linguística aconteça de forma visual. Com as adaptações, alunos surdos ampliam o aprendizado. Porque o livro didático é mais leitura de texto. Tem pouca imagem, tem pouca leitura de imagem. Mas ela usa o livro e faz as adaptações necessárias. Própria para a metodologia visual. Por exemplo, sinais, gravuras, palavras. Porque a criança, nessa idade de 6, 7 anos, ela começa a aprender libras também, e a leitura também, através da imagem. Ela precisa mostrar essas imagens, essas gravuras. Então, ela usa muita gravura para ensinar a libras. A metodologia é como L1, né? Que é a língua de sinais. E o português é como L2, que é como segunda língua. A escola que se tornou referência para todo o Brasil foi criada em 2013, pela Lei Distrital 5016. Trata-se de uma escola inclusiva, em que alunos surdos e não surdos podem estudar libras. A inclusão ocorre, inclusive, para os menores, já que a escola tem a educação linguística precoce para crianças de 6 meses a 3 anos de idade. O bebê, ele começa balbuciando, né? O bebê ouvinte. E ele desenvolve a fala porque ele ouve os pais falando. E o bebê surdo? Ele não ouve, mas ele tem que desenvolver a comunicação. Então, a gente tenta estimular isso, a aquisição da língua desde os primeiros dias, desde os primeiros meses de vida. Porque ele vai aprender a falar no mesmo tempo de uma criança ouvinte, com a estimulação linguística precoce. Nem sempre eles são filhos de surdos, né? Às vezes a gente tem surdos, que a maioria são crianças surdas, mas filhas de pais ouvintes. E então a língua dentro de casa é o português falado. E ele não tem acesso a essa língua. Aí a gente tenta dar esse acesso aqui, na estimulação linguística precoce. Tanto para a criança, quanto também para as famílias, que as famílias também aprendam. E a gente faz a conscientização de que a família também precisa desenvolver essa língua, que vai ser a língua natural do filho dele, e que o pai tenha a oportunidade de aprender a língua do filho. Mas o filho talvez não tenha a oportunidade de aprender o português. Porque nem todos os surdos conseguem ser oralizados e fazer leitura labial. Então é mais fácil para os pais aprenderem a língua de sinais. Os alunos não surdos que estudam na escola também aumentam a capacidade de comunicação com o aprendizado de Libras. Laysa Geovana está no sétimo ano. Não possui deficiência, mas assim como outros estudantes na mesma condição, estuda na escola bilingue para se comunicar melhor com os pais que são surdos. Antes de eu vir para a escola, a gente conversava, assim, oralizar a mente. Eu falava com eles, eles liam a minha leitura labial, mas era muito difícil deles entenderem. Quando eles descobriram a escola bilingue, foi uma coisa, na minha opinião, mudou muito a minha comunicação com os meus pais e com a nossa família também. Atualmente, a escola atende 97 estudantes nos períodos diurno e noturno. Além de turmas no ensino precoce e do fundamental, também possui alunos do ensino de jovens e adultos, o EJA, e do ensino médio, como Rafaela, de 20 anos. Antes, ela não sentia que ficava meio perdida. E depois, quando ela começou a estudar com a instrução em Libras, ela foi desenvolvendo. Os professores ajudam muito, dão apoio. Então, melhorou muito. A matrícula da escola bilingue Libras e Português Escrito segue o calendário oficial da Secretaria de Educação. Outras informações sobre acesso podem ser obtidas no telefone 156. A maioria das pessoas com deficiência no DF é de meninas e mulheres. E existe um coletivo que se propõe a ser um espaço de troca entre elas. Conheça mais agora sobre esse coletivo com a sua fundadora, Agna Alves. Meu nome é Agna. Eu sou da Bahia. Estou em Brasília já há 10 anos. Vim para fazer um tratamento no SARA, porque há 10 anos fiquei cadeirante, tive uma lesão na medula, uma exclemia medular. E vim aqui fazer um tratamento. Conheci esse mundo da pessoa com deficiência, o qual eu me arrependo muito de não ter visto antes da deficiência. E, em particular, o que vive, como vivem as mulheres com deficiência. Quando aconteceu da minha deficiência e o fato de ter saído realmente de casa, ter me divorciado para viver esse mundo, para me jogar mesmo de cabeça, eu tive a grande sorte de ter conhecido a coordenação da pessoa com deficiência aqui no Distrito Federal, que funciona hoje como a Secretaria da Pessoa com Deficiência, na 112 Sul. Lá eu pude arrumar o meu primeiro emprego como pessoa com deficiência e fui ver a realidade de perto, como realmente a maioria das pessoas com deficiência que chegavam lá eram meninas com deficiência, mulheres com deficiência ou mãe de filhos com deficiência. E isso me chocou muito, né? E me fez ter a curiosidade de saber, para a minha vida pessoal, como eu ia me comportar depois da deficiência, como essas mulheres viviam. Com isso, esses encontros diários que eu ficava justamente no balcão de emprego para pessoas com deficiência, eu tive o contato de outras duas meninas que acabaram virando as parceiras. Aí pensamos em fundar um coletivo de mulheres com deficiência, onde também já existe no Brasil outros coletivos. Aí a gente pensou, o que tal a gente fazer aqui em Brasília? Isso em 2016. Aí fundamos o coletivo de mulheres com deficiência para encontros de mulheres com deficiência. O coletivo hoje tem cadastrado 62 mulheres no grupo de WhatsApp. O objetivo do grupo era unir mais essas mulheres, chegar perto uma da outra. Só que foi além disso, né? O coletivo acabou abrindo portas, janelas, portões, sobre o que é políticas públicas para a pessoa com deficiência, né? E a necessidade de ter políticas públicas específicas para a mulher com deficiência. Porque depois disso conheciam outras meninas na área do esporte, na área do trabalho, e que esses cargos, essas vagas, eram mais ocupadas por meninos com deficiência. Aí a gente foi procurar as autoridades, conselho de mulher, onde a gente viu também que não tinha mulheres com deficiência. E isso foi abrindo um leque na nossa vida do que precisamos fazer sobre política específica para a mulher com deficiência. A gente tem no coletivo mulheres com deficiência que sofrem violências que nunca denunciaram. Até porque essas mulheres precisam dos agressores para fazer qualquer tipo de denúncia. O que a gente precisa, urgente, é política pública específica, propaganda do Conselho de Mulher, chamando essas mulheres para esse tipo de movimento que a gente vê na televisão sobre violência contra a mulher. E uma coisa que em mim funcionou, nas minhas amigas funcionaram, a questão da empregabilidade, a autoestima na empregabilidade. Mulheres com deficiência em cargo de trabalho. Ah, não tem, não apareceu. Ah, porque não tem mulher com deficiência. Não, tem mulheres com deficiência, sim. Somos um quarto da população brasileira. A maioria das pessoas com deficiência no Brasil é mulheres e mulheres negras. Então, existe a falta de chamar essas mulheres, perguntar por que ela não saiu. E política pública funcionar. Isso não vai começar de baixo. A gente, como sociedade civil, para trazer essas mulheres para a rua é bem complicado, é um trabalhinho de formiguinha. Então, eu acho que o gente precisa lá de cima começar a olhar para baixo e perguntar por que mulheres com deficiência não estão na rua, não estão trabalhando, não estão fazendo esporte. O mais difícil para mulheres hoje, quem mais sofre com deficiência é o capacitismo, são as mulheres. Porque além de a gente der a deficiência na cabeça das pessoas, você tem deficiência e você ainda é mulher. Então, ainda fica mais difícil para a gente. Porque não tem credibilidade, vê a questão de ser mais vulnerável. Um elevador que não funciona, a mulher com deficiência corre o risco de ser violentada numa escada rolante que já tem no coletivo denúncias que foi pedir ajuda a alguém para descer a escada rolante porque o elevador não funcionava. Essa mulher acabou sofrendo um abuso. Quando montamos o coletivo de mulheres com deficiência, foi uma troca de ideia entre mulheres com deficiência como a gente vivia. Quando a gente foi ver no fundo, foi um pouco a mais, a gente viu essa surpresa. Não existia mulheres com deficiência no conselho. Não tem uma associação esportiva no DF que seja liderada por mulheres com deficiência. Eu falo do esporte paralímpico. A associação de pessoas com deficiência no DF existe uma, que é o coletivo de mulheres com deficiência, que é liderado por mulheres com deficiência. Então, a gente não tem nenhum porcento de todas aquelas vagas para mulheres que tenham uma destinada para mulheres com deficiência. A questão da acessibilidade é questão até de saúde pública. Uma mulher que não pode sair para a rua porque não tem acessibilidade, ela fica em casa, ela tem mais infecção urinária, ela tem depressão, tem problemas sérios psicológicos, vive sofrendo abuso, violência da família e não pode denunciar simplesmente pelo fato que ela sabe que não vai chegar em uma delegacia que não tem acessibilidade. Não é só a falta de acessibilidade. A falta de acessibilidade causa todo esse tipo de problema que é muito, muito complicado. Aí começa a nossa dificuldade para até chegar essas mulheres e convencer ela a sair de casa. Mas quando ela sai de casa, na rodoviária do plano piloto não está funcionando o elevador. Como é que eu posso encorajar essa mulher a sair de casa e buscar uma vaga de emprego? A falta de acessibilidade é um dos principais pontos e os mais graves que existem, pelo menos aqui no Distrito Federal. E nós, mulheres com deficiência do coletivo, é um dos relatos que a gente mais fala de não poder sair, de não poder lutar, de não poder se aparecer, é a falta de acessibilidade. Acompanhe no próximo bloco a segunda parte da entrevista com a escritora e educadora de Norá Couto Cansado, fundadora da única biblioteca pública Braille do DF. Nós voltamos já! Contextos das pessoas com deficiência visual para notarem que eles são capazes, que eles lutam também, que eles leem, que eles escrevem, trabalham, fazem tudo que uma pessoa dita normal faz também. Conheça agora a trajetória de vida de Dorina Noil, pioneira na luta pela inclusão de pessoas cegas e com baixa visão. Dorina Noil conviveu 74 anos com a cegueira. Ela nasceu em 1917 e ficou cega aos 17 anos. Foi a primeira aluna cega a frequentar um curso regular e percebendo a carência de livros em Braille no Brasil, criou uma fundação em 1946 para facilitar o acesso de pessoas cegas ao sistema de escrita e leitura em Braille. Dorina especializou-se em educação para cegos nos Estados Unidos. Além de se preocupar com a educação, sempre trabalhou pela prevenção da cegueira. Frente à fundação, que hoje recebe seu nome, Dorina Noil, recebeu vários prêmios e medalhas nacionais e internacionais pelo trabalho durante seis décadas para a acessibilidade e inclusão de pessoas cegas e com baixa visão. Nós vamos falar hoje sobre a única Biblioteca Braille do Distrito Federal. Para isso, nós vamos conversar com Dinorah Couto Cansado, educadora e escritora. Ela foi precursora ao fundar em 1995 a Biblioteca Braille Dorina Noil. A biblioteca conta hoje com 2 mil exemplares e 800 títulos e foi toda reformada no início deste ano. Dinorah, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço, Elis, pela oportunidade de fazer uma coisa que eu faço há 27 anos, falar dessa biblioteca. Dinorah, então, você é pioneira. Não é pouca coisa ser fundadora da única biblioteca especializada em pessoas cegas e com baixa visão. Como foi esse trabalho que você realizou ainda nos anos 90? Como surgiu a ideia? Exatamente, em 1995, Elis, eu tive o privilégio de receber um acervo diferente. Eu era coordenadora das bibliotecas escolares em Taguatinga, acostumada a lidar com livro em tinta. E chegou a mim um pacote de 2 mil livros em braile e duas pessoas com deficiência visual. uma cega e outra com baixa visão. Então, quando eu vi que tinha gente junto com os livros, mesmo eu sendo da educação, eu resolvi criar a biblioteca pública braile. É a única pública braile do DF, porque nós temos uma escolar também. Então, foi algo muito estranho que aconteceu, porque eu era ligada da regional de ensino, a secretaria de educação. Mas eu tinha que respeitar aquele acervo que veio da secretaria de cultura e as funcionárias também eram da cultura. Então, ficou aquele impasse. E agora? Não, nós vamos entregar isso para a Dinorah, ela que resolve, ela que gosta tanto de biblioteca. aí eu pedi uma sala de aula, diretora da regional de ensino e criamos a biblioteca pública Dorina Noil, pública braile. Aí ficou algo muito estranho funcionando dentro de uma escola classe com alunos menores, uma biblioteca que começou a ser frequentada por um público adulto, porque o público criança frequenta a biblioteca escolar para eles aqui no plano piloto, Brasília. E em Taguatinga começou a ir o público adulto de todo o DF e do entorno também. E isso durou 11 anos dentro de uma escola pública, uma biblioteca pública ligada à secretaria de cultura. Eu, como era da educação, tinha acabado de aposentar, tinha que acudir, aquela filha que nasceu ali. Eu sabia que se ficasse só no empréstimo de livro aos cegos e baixa visão que viriam, não ia dar em nada. Logo que mudasse governos, a biblioteca poderia ser fechada. Então, eu criei, no mesmo dia da inauguração, um projeto chamado Luz e Autor em Braile, que deu toda a sustentabilidade para que ela durasse 27 anos como já tem. Então, graças a esse projeto, que aí o projeto foi para o mundo, começou a ser premiado até pela ONU e a biblioteca está aí, vivinha até hoje e sendo modelo de inclusão no mundo. Pois é, e você falou das pessoas que frequentam a biblioteca. Quem é esse público que frequenta e qual é hoje, como é o acervo da biblioteca Braile? O acervo compõe-se de uns 2 mil exemplares em Braile que correspondem a uns 800 títulos mais ou menos. Mas, cada dia está chegando mais livros. Então, nós fazemos doações também. Além dos livros em Braile, temos várias estantes com livros em tinta que são trabalhados de outra maneira com os cegos e baixa visão e a maioria do público que frequenta, como eu disse, é um público adulto, de jovem para adulto e até idoso. Mas, nessa nova gestão com a biblioteca revitalizada, com espaço infantil criado, as crianças deficientes visuais que moram em Taguatinga principalmente, começaram a frequentar a biblioteca. Teve uma oficina de 15 crianças com deficiência visual dentro da própria biblioteca. E quem veio dar essa oficina, a própria fundação Dorina Noil, que fica em São Paulo, que já viu a grandiosidade que a biblioteca ficou depois dessa reforma, então, está atraindo esse público criança para lá também. Então, a biblioteca, ela tem atividades educativas e tem atividades sociais, culturais. Fala um pouco dessas atividades. É um tripé que abraçamos onde educação, cultura e inclusão andam bem entrelaçadas uma a outra. Então, são atividades educacionais constantemente, as culturais dominam mais porque o público adulto adoram, eles frequentam exposições para todo lado e, além disso, temos oficinas culturais em todas as artes possíveis, dança, música, teatro, gastronomia, artesanato, todas as linguagens artísticas acontecem dentro dessa biblioteca. E inclusão é tudo isso, porque aí o pessoal vidente também ou enxergante que acompanha os deficientes visuais começam a frequentar e veem que a sua vida melhora ali e nós temos um grupo grande de voluntários onde eu sou a mais antiga, 27 aninhos. Dinorah, então, em termos de acessibilidade, considerando que a biblioteca foi fundada em 1995 e até hoje é a única, então, nós ainda temos muito que avançar para incluir mais as pessoas cegas e com baixa visão? Muito, 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 porque os vários tipos de acessibilidade, eu creio que nós contemplamos nessa biblioteca, inclusive a arquitetônica, que depende do poder público, arrumar uma calçada, alguma coisa, mas eu notei que com essa mudança, essa reforma que teve, até um toco que era bem de frente da entrada da biblioteca, eles tiraram e a calçada ficou perfeita agora. Então, a mais séria das acessibilidades é a atitudinal, é nas pessoas que ainda não veem esse trabalho como algo sério, para criar cantinhos em brague, em todas as bibliotecas públicas que tem, bibliotecas escolares, e não descartar algum livro que chega lá e mandar só para a nossa, entendeu? Constantemente a gente recebe livro de outros locais. Então, é eles mandando e eu levando, porque eu visito escolas, ministro, oficina de incentivo à leitura, e agora, de cinco anos para cá, esse projeto que sustentou a biblioteca, virou uma academia inclusiva, única no mundo, já com vários diferenciais, onde estamos criando na IABs, núcleos da academia inclusiva de autores brasileenses. Então, já temos 17 na IABs criados, e a primeira coisa que acontece é o gestor desse núcleo receber livros produzidos com textos das pessoas com deficiência visual, para notarem que eles são capazes, que eles lutam também, que eles leem, que eles escrevem, trabalham, fazem tudo que uma pessoa dita normal faz também. Então, Brasília está caminhando para certos avanços, mas ainda tem muito a acontecer. Eu quero explorar um pouco mais essa questão da acessibilidade, mas nós vamos fazer agora um breve intervalo e eu peço a você que continue aí. Nós voltamos já! Música 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 Nós estamos entrevistando Dinorah Couto Cansado, fundadora da única biblioteca do DF especializada em pessoas cegas e com baixa visão. Dinorah, eu gostaria de perguntar agora, o que pode ser feito na sua avaliação em termos de inclusão e de mais acessibilidade para pessoas cegas? Que haja mais políticas públicas voltadas para esse público e que contemple todos os tipos de acessibilidade. Então, que o poder público comece a estudar mesmo, como eu fiz há pouco tempo, e aprender que a acessibilidade metodológica é muito importante numa biblioteca. A programática cabe ao poder público, porque ele está aí para isso. A arquitetônica, dependemos também de recursos financeiros, para arrumar qualquer coisa adaptada às várias necessidades ali e outros tipos de acessibilidade. Mas, a mais séria de todas, eu te agradeço pela oportunidade, é atitudinal, porque se não mudar a atitude das pessoas, nós vamos continuar na mesmice. Falta muita coisa, mesmo Brasília sendo exemplo mundial em inclusão social, pelo trabalho da nossa biblioteca, que já ganhou o ODM 2005, ela caminha para um ODS também. A hora que tiver um prêmio de objetivo de desenvolvimento de sustentabilidade, eu creio que ela já está dentro dos 17 objetivos ali. Então, faltam muito, mas, essas mudanças que há constantemente, que acontecem, e tudo que foi feito numa gestão vai por água abaixo, atrapalha muito. Então, eu fiquei nessa biblioteca nesses 27 anos, foi a primeira vez que ela foi revitalizada, está de cara nova, com programas novos dentro dessa biblioteca, então, quem entrou agora, abraçou, receber crianças dentro dessa biblioteca também, então, eu creio que começando pela atitude das pessoas que precisam ser melhorada, todo o resto das acessibilidades virão, com certeza, que é o mais fácil. Então, na sua avaliação, a principal barreira, dificuldade que a pessoa cega enfrenta hoje é o preconceito, é a atitude equivocada das pessoas em relação a ela, é isso? perfeitamente, esse é o caso mais sério, e não só as pessoas com deficiência visual, quaisquer outros tipos de deficiência, nossa Miss, por exemplo, tem deficiência auditiva, visual, e um leve mental, três deficiências, e é a nossa Miss deficiente visual, outra Miss, do ano passado, outra Miss desse ano tem deficiência visual e dislexia, foi descobrir que tem dislexia aos 50 anos por meio da literatura na biblioteca, e hoje faz teatro, ela dança, ela sonha em ser atriz, então voltou a viver novamente, e eu posso afirmar que a leitura opera verdadeiros milagres na vida destas pessoas com deficiência visual e das outras também, e eu sou uma prova disso. Você é escritor e sempre teve a preocupação de que seus livros fossem acessíveis, eu gostaria que você falasse disso e também da obra que você está lançando agora. É, realmente, desde o meu primeiro livro, 2013, Paçoca de Avô, que eu levei à Feira do Livro de Frankfurt, a maior feira de livros do mundo, eu levei oito livros em braile com letra ampliada e ilustrações adaptadas. Então, ao ver uma cega em plena Alemanha ali, passando a mão no pilão, eu emocionei, falei, já valeu a pena esses oito livros que eu trouxe. Em cada país que eu visitei, eu fui deixando um. Então, ali nessa feira, eu constatei que a acessibilidade tinha vez mundo afora e comecei a investir nisso. Todo livro que eu escrevo, eu lanço primeiro para eles em braile, letra ampliada, ilustração adaptada e o último agora que nem tempo deu de fazer ilustrações adaptadas em alto relevo. Eu concorri num prêmio em Nova York e só ganhadora mundial. Votaram, ele está em braile com letra ampliada e faltou a ilustração adaptada. Sinal que o mundo está com sede disso, com sede de conhecimentos diferentes e enxergar o diferente como uma pessoa normal. Então, eu digo que a nossa academia se baseia em três palavrinhas chaves. Amorosidade, flexibilidade e simplicidade. Qualquer um que manifeste que tenha espírito inclusivo é convidado a ingressar em nossa academia e não precisa fazer mais nada. Não tem reunião, não tem cobrança de nada. É só continuar a espalhar a inclusão. Então, esse é o diferencial de nossa academia e tem outros também que por enquanto é segredo. Então, a inclusão é feita também pela amorosidade, pela flexibilidade. Como podemos ser mais amorosos em relação às pessoas, especialmente às pessoas com alguma deficiência? Olhar como gente ali e não chegar perto de um cego e perguntar para outro que está perto qual é o nome dele, como se eu não escutasse. Então, começar a olhar o outro como gente, porque todos nós temos deficiência em um certo local. Umas são aparentes, outras não, mas se formos olhar, todo mundo tem alguma deficiência. Então, é ter esse olhar humanizado, que é o que a nossa biblioteca é, desde o início, encarando o outro que chega com a sua autoestima lá embaixo mesmo e tentando levantar. Ontem mesmo foi um senhor de oitenta e tantos anos que está muito mesmo embaixo porque perdeu a visão. Eu falei, pois vem a nossa biblioteca que aqui tem a cega mais feliz e realizada, Noemi Rocha, que é uma das, a motivação dessa biblioteca estar até hoje, porque a outra Neuma já faleceu. Então, Noemi está lá firme para receber qualquer pessoa que esteja perdendo a visão e ela tem o poder de levantar a autoestima dessa pessoa. Dinorah, parabéns. O seu trabalho é um trabalho inspirador e incansável. Você tomou como missão de vida nesses mais de 27 anos, não é isso? Isso. E realmente é inspirador para todos nós quando falamos em inclusão, em acessibilidade. Parabéns. E o que eu quero, Elis, é que o Estado abrace essa biblioteca como fez esse ano, regularize esse termo de parceria para eu poder correr o mundo com a academia, que nada mais é do que a própria biblioteca em forma de uma academia, que é itinerante e eu agradeço muito essa oportunidade. E parabéns também pelo prêmio. Obrigada. Mais do que merecido. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo e muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e nós nos vemos num próximo programa da TV Câmara Distrital. e nós ficamos eu agradeço